Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei